Quem Disse Berenice apresenta para disfarçar as olheiras. Nem parece que eu tenho olheiras, né? Mas... A dica está na escolha da cor do corretivo. A cor salmão neutraliza as olheiras acinzentadas. Esse amarelo é para olheiras arroxeadas. O lilás é para o amarelado da pele e sarvas. E esse verde disfarça as áreas avermelhadas da pele clara. Aí é só finalizar a maquiagem e pronto. Para mais dicas, acesse o canal da Quem Disse Berenice no YouTube. Então, vamos lá.